Música Meu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca de amor Eu falharia Mas é que o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha E de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Jesus 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 Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém O que fazer O que fazer O que dizer Quando Ele vem Aqui Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós Nós te desejamos Outra vez Aqui Aqui Oh Lindo 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 É Glória 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 O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor, amém. Oh, aleluia. Amém. 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 Amém.